Olá, meu nome é Renata Pontes, eu sou CEO da We Believe e estamos aqui com mais um episódio de crescimento empresarial. Olá, eu sou Gustavo Perazolo, sou Head de Atendimento da We Believe e hoje a gente está com uma novidade tecnológica aqui, né Conrado? Olá, eu sou Conrado Adolfo, falando diretamente do Rio de Janeiro, estou aqui na casa da minha mãe, então esse podcast vai ser um podcast feito aqui à distância, aqui, a minha parte. E isso casa muito bem com o tema de hoje, né Conrado? A gente quer falar um pouquinho sobre gestão e produtividade para a nossa audiência, como gerir seu negócio e avaliar a produtividade do time. Exatamente, e quando a gente fala de gestão e produtividade, é você fazer com aquilo que tem e não procurar os recursos perfeitos para você conseguir fazer alguma coisa. Então, para você que está escutando esse podcast, está vendo esse podcast, primeira coisa é, a gente precisa escrever, tem que fazer com os recursos que você tem, ponto. Eu estou aqui, num outro lugar, os recursos que a gente tem é colocar uma TV e eu ser transmitido para gravar podcast, mas o podcast tem que acontecer. Então, vamos fazer com os recursos que a gente tem, o melhor possível com o que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. E, obviamente, que você, para fazer o melhor possível com o que você tem, você tem que gerir os recursos e a entrega. E, numa empresa, quando você acaba querendo ter os recursos perfeitos para você conseguir fazer alguma coisa, você acaba gastando muito e demorando muito. Porque, lógico, é muito fácil fazer alguma coisa com muito dinheiro, com muitos recursos, com muitas pessoas. É muito fácil. É tranquilo. Tem dinheiro sobrando, tem gente sobrando, tem tempo sobrando. É muito fácil. Agora, o desafio de uma empresa não é fazer a coisa. É fazer a coisa com muito dinheiro você faz, qualquer coisa que você queira. O desafio da empresa é você fazer com os recursos que você tem. Esse é o verdadeiro desafio. E fazer dar lucro ainda. Então, muita gente acha que o desafio é vender. O desafio não é vender. O desafio é vender com lucro. Muita gente acha que o desafio é entregar. Não, não entregar. É entregar com lucro. Ou seja, a partir dos recursos que você tem, você entrega, você vende, você faz o que tem que ser feito e ainda dá lucro no final. Ou seja, isso é produtividade. Exatamente. E, na verdade, normalmente o que funciona é um simples. É fazer o arroz com feijão bem feito, como a gente fala, né? Dentro da We Believe, né, Conrado? É realizar coisas simples, com consistência, para você poder ter lucro no fim do mês. Porque, no fim das contas, como a gente sempre fala também, quando a gente abre uma empresa, qual é o objetivo do empresário? Qual é o seu objetivo? É ter lucro no fim do mês. Então, como que você gere suas tarefas, organiza seu tempo? Porque lucro, gente, não se espantem em saber, mas lucro é organização de tempo. É como você organiza o seu tempo, quais atividades você prioriza na realização delas do dia a dia, para você poder ter lucro. Por quê? Porque é na escolha correta das atividades que você vai ter mais produtividade, entregar mais coisas para os seus clientes, produzir mais, é através da escolha correta das atividades. É, e aqui bem na execução, né, nessa parte que a gente está falando do entregável, mas também o dono de negócio que tem que ter, saber que o time está entregando, enquanto o Conrado, por exemplo, está lá no Rio, e o time continua fazendo acontecer também, né? Então, essa parte de recursos também, que as pessoas entram nessas categorias de recursos, né, que a gente consegue ter a ciência de que os processos estão fluindo mesmo distante da empresa. Que tem a parte do entregável, né, que o Conrado está fazendo aqui com a gente hoje, mas também a parte da gestão, que ele está fazendo de longe também, de saber que está acontecendo, né? A gestão, a gente está falando de gerir recursos financeiros, o recurso de pessoas, matéria-prima, tudo isso são recursos da empresa para a realização de algo. E é através da gestão dos recursos que você tem uma empresa com bons processos, com uma equipe engajada, porque processos adequados que geram lucro também tem a ver com a equipe estar engajada com você. Ter fit cultural, fit de valores. Um ponto que muito empresário, dono de pequena e média empresa não entende, é que existem dois grandes custos na tua empresa. Existe o custo da venda, que é o quanto que custa fazer uma venda, então o quanto que eu tenho que colocar de dinheiro até uma venda sair. Então digamos que eu tenho que colocar mil reais, aí sai uma venda. Eu coloco mais mil, sai uma venda. Quer dizer, quando eu coloco em investimento 10 mil reais, eu consigo fazer 10 vendas. Então esse é o primeiro custo, é o custo da venda. Só que tem um outro custo, que é o custo da entrega daquilo que você vendeu, que é a tua empresa entregando produtos e serviços que foram vendidos. Então tem o custo da venda e o custo da entrega. Quando você gerencia, você gerencia a venda, obviamente, só que se a gente vai falar de operação, você vai gerenciar a entrega. E gerenciar a entrega, aquilo que eu falei, é muito fácil você entregar. Com o dinheiro infinito é muito tranquilo, com o tempo infinito é muito tranquilo, com o número de pessoas infinito é muito tranquilo. O problema não é você entregar com o tempo, dinheiro e pessoas infinitas. O desafio é você entregar com as pessoas o dinheiro e o tempo que você tem. É ali que está a gestão. Então a produtividade, quer dizer, fazer as pessoas fazerem aquilo que elas têm que fazer, é que define o teu lucro. Isso que a Renata falou, do lucro. Tem que ter lucro no final. O que é lucro? Você fez a venda e agora você tem que entregar e você tem que gerir a produtividade do teu time. Só que para gerir a produtividade do seu time, você tem que ter um time engajado em ser produtivo. Porque você não consegue gerar produtividade se você não tem um time engajado e se você não tem processos claros. Os processos é que fazem para que as pessoas saibam exatamente o que elas têm que fazer e principalmente sobre o que elas vão ser cobradas. E aquilo que você cobra a essas pessoas são os indicadores. Ela tem que entregar um número. Ah, é uma quantidade, é um número de vendas, é um ticket médio, é um tempo de atendimento de um determinado cliente. Qual é o número? Qual é o número de cada pessoa? Cada pessoa na tua empresa tem que ter um número. Então, qual é o número que a pessoa entrega? Qual é o número da Renata, por exemplo, como uma CEO, barra COO? Lá é a CEO e é a CEO da operação. O número dela é o quanto que está dando de lucro no final do mês. Ponto. Acabou. Esse é o número dela. Mas não é ela que vende. Não, mas é ela que gerencia, o gerente comercial, ela que gerencia, o gerente da consultoria, quer dizer, que faz a entrega. O número dela é esse. É esse. Cada um tem um número aqui. Por exemplo, o número do Gustavo. Gustavo, ele é o reto de atendimento. Qual é o número dele? Qual é a quantidade de pessoas que reclamam depois de terem reclamado a primeira vez? Qual é a quantidade de pessoas que continuam reclamando? A pessoa reclamou uma vez. Ah, deu um problema aqui. Aí ele vai lá e atende. Ah, essa pessoa reclamou de novo. Esse número, que é a re-reclamação, a pessoa reclamou, ela clamou de novo, e agora ela vai reclamar. Ela vai reclamar duas vezes. Esse é o número do Gustavo. Quer dizer, não pode ter re-reclamações. Então, cada pessoa na tua empresa tem que ter um número, tem que ter um indicador pelo qual ela será, o trabalho dela será medido. E aí você vai descobrir se você está com pessoas que estão entregando o número ou não. E aí sim você vai gerir a produtividade do teu time. Ok. Exatamente. Cada setor tem alguns indicadores. Mas antes da gente falar dos indicadores, a gente vai falar um pouquinho sobre como que cada setor, como que a gente organiza a priorização de tarefas dentro da própria We Believe. E a priorização de tarefas depende um pouco do perfil, porque tem pessoas que são mais visuais e gostam de ter um trelo ou um kanban físico. Pessoas que são um pouco menos visuais, uma lista, quem é sinestético, precisa escrever uma lista, tem a ver com qual é a característica do perfil de cada um. Por exemplo, eu, como eu vim da área financeira, eu gosto de listar no Excel. Para mim, o que funciona é Excel e eu gosto de listar no Excel. E como que você prioriza isso? É listando as atividades. E não importa qual é o modelo de priorização de tarefas que você vai utilizar, todos os modelos começam listando as tarefas. e listar tudo, absolutamente tudo. Listar até quando você tem que responder um e-mail. Lista tudo o que você tem que fazer, para então você passar a priorizar. O meu modelo de priorização de tarefas, como que eu faço? Eu coloco tudo numa lista de Excel, priorizo absolutamente tudo, e aí eu classifico cada uma dessas tarefas por relevância e complexidade. O quão importantes são essas tarefas e o quão complexo é a execução. Então, eu classifico relevância como alta, média ou baixa, ou seja, uma importância alta, média ou baixa, e a complexidade, o nível de dificuldade de execução, como alto, média e baixo. Coloco também o prazo final de entrega, qual é o prazo final de entrega daquela determinada tarefa e se tem algum dinheiro envolvido. Seja de receita, voltado para vendas, ou seja, de despesa ou custo. Qual é o valor envolvido daquela tarefa? A partir disso, eu priorizo as tarefas, ou delego, porque eu vou encontrar ali tarefas que são extremamente importantes, algumas urgentes, mas que o nível de dificuldade de execução é baixo. Significa o quê? Que não precisa ser eu executar isso, eu posso delegar para outras pessoas. Então, o modelo que a gente acaba explicando, que as pessoas que trabalham comigo acabam utilizando, é começar pelas tarefas de relevância alta, com alto nível de importância, e baixa dificuldade de execução. Porque, normalmente, 50% das suas tarefas vão ter essa característica, é muito importante e fácil de fazer. Você começa com elas, você vai matar mais ou menos metade da sua lista, e depois você organiza as demais. Tudo que é muito importante e muito complexo, tem que virar projeto, para você poder organizar isso de uma maneira melhor. Conrado, como que você organiza? Você é mais visual, né, Conrado? Eu sou bem visual, eu sou muito sistemático, também eu preciso de um sistema, eu preciso criar um sistema na minha cabeça, para que eu me organize dentro dele, e eu gosto de coisas simples. Quanto mais complexo, mais difícil fica de fazer. O que eu faço? Eu tenho uma priorização por, primeira coisa, ferramenta que eu uso, lembrete do iPhone. Isso aqui. Dá para ver aqui, lembrete do iPhone. Simples, simples. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas listas, eu tenho a lista Renata, quer dizer, com quem eu converso na empresa? Com a Renata. A Renata conversa com os Reds, os Reds conversam com a operação. Então, eu tenho uma lista, no meu lembrete do iPhone, que é a lista Renata. O que é aquela lista? É tudo que eu vou conversar com a Renata, na próxima reunião. Então, eu vou anotando, eu vou anotando, e de acordo com o que tem ali, eu converso com ela, e a partir daí, eu falo, ah, peraí, Renata, como é que vai ficar isso aqui? Ah, vamos resolver semana que vem. Beleza. Lembrar semana que vem. Então, para mim, isso é muito simples, é muito fácil, eu tenho vários temas aqui, que eu converso. A próxima lista que eu tenho no lembrete do iPhone, é Equipe We Believe. Se eu tenho que conversar alguma coisa com alguém da equipe, eu coloco ali. Uma terceira lista é Networking. Quer dizer, quais são as pessoas de fora da We Believe que eu tenho que conversar, que eu tenho que marcar uma reunião, que eu tenho que marcar um almoço, que eu tenho que ir lá dar uma palestra, que eu vou falar com uma pessoa para dar uma palestra no nosso evento, alguma coisa assim. Então, sei lá, Networking. E tem tarefas We Believe, que são as minhas tarefas como operacional. Por exemplo, criar o fluxograma da parte XYZ do programa de implementação Outline. Ou então, dar a palestra XYZ para os vendedores. Então, eu tenho as minhas tarefas We Believe. Com isso daí, lá dentro de cada tarefa, lá no lembrete do iPhone, lá dentro de cada tarefa, eu coloco a ordem de importância. Um, dois ou três. Ou bandeirinha vermelha, amarela ou verde. Então, tem várias maneiras de fazer isso. E aí, com isso, obviamente, eu vou mudando de lugar a tarefa. Então, se a tarefa tem um nível de importância grande, e ela está lá embaixo, eu falo, para essa tarefa aqui, eu tenho que aumentar a urgência dela, a prioridade dela. Então, eu puxo ela e subo lá para cima, e ela fica com uma prioridade maior. Porque eu sempre vou olhando as tarefas em ordem. Eu vou colocando na ordem de priorização, e qual é o meu critério para priorizar tarefas. O impacto sobre o resultado, e, como a Renata falou, o nível de complexidade dela. Então, eu faço a matriz esforço-impacto. Quer dizer, qual é a tarefa que tem um esforço pequeno e um impacto grande? Quais são aquelas que tem um esforço grande e um impacto grande? Quais são aquelas que tem um esforço pequeno e um impacto pequeno? Aquelas você tem que eliminar. Quais são aquelas que tem um esforço grande e um impacto pequeno? Também elimino. Então, é sempre esforço-impacto. E daí, quais são aquelas que geralmente eu pego para fazer? Aquelas que tem um esforço pequeno e um impacto grande. Quais são aquelas que eu delego? Aquelas que tem um esforço grande e impacto grande. A não ser que ela seja muito complexa para ser delegada. Aí, obviamente, eu vou lá e faço. Só que, na maioria das tarefas, elas têm um esforço... As tarefas complexas são poucas, elas são realmente poucas. Agora, eu delego as tarefas que têm esforço grande, impacto grande, geralmente eu puxo aquelas que têm esforço pequeno, impacto grande, ou que sejam muito cruciais, né? Ou talvez não isso, porque quando eu faço um evento, por exemplo, o esforço é enorme e o impacto é enorme também. Mas ali não dá para delegar ainda. Mas, de repente, eu pego uma reunião para fazer, que ali, aquela reunião, se eu entrar 10 minutos, eu fecho um negócio que vai representar, sei lá, um milhão a mais no ano. Então, eu vou lá e entro naquela reunião, porque aquilo ali não pode dar errado, porque o impacto é grande. Então, eu sempre estou olhando para as tarefas de alto impacto. Ou eu delego, ou eu pego para fazer. Mas é sempre alto impacto. E baixo impacto? Ou eu delego, ou terceiriza, ou elimina. O dono da empresa não pode pegar tarefas de baixo impacto. Ele só pode pegar tarefas de alto impacto. Seja de alto esforço ou de baixo esforço. Quando você pega uma tarefa de alto impacto e baixo esforço, e o negócio não pode dar errado nenhum, cara, você vai lá e fica supervisionando. Você pode fazer ou supervisionar. E você pode fazer várias dessas. Porque o esforço é pequeno, o impacto é grande. Agora, quando você pega tarefas de alto esforço e alto impacto, se você fizer sozinho, você vai ficar muito tempo nela. Então, o ideal é que você divida ela em pequenos pedaços, delegue aquilo que dê para ser delegado, e o restante você pega e faz, porque aquilo não pode dar errado de jeito nenhum. É uma tarefa de alto impacto. Impacto no resultado, impacto no teu negócio. Então, é assim que eu faço para gerenciar a tarefa. Eu uso lembrete do iPhone. E, obviamente, que eu estou o tempo todo também fazendo o que eu chamo de cálculo do custo de oportunidade. Que é, será que o que eu deveria estar fazendo agora é o que eu estou fazendo agora? Eu estou o tempo todo pensando. Eu sou o neurótico do custo de oportunidade. Eu fico pensando, cara, mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso que tem que fazer agora? Sabe o que é isso que tem que fazer agora? Sabe o que é isso? O tempo todo eu fico pensando no custo de oportunidade. Você que está escutando a gente como dono, tem que ser uma neurose. Ou seja, o que eu estou perdendo fazendo isso ao invés de fazer uma outra coisa? O tempo todo você tem que pensar nisso. Então, esse é o meu método de priorização e gerência de tarefas. E a vida se esvai nas tarefas. Se a pessoa não cuida das tarefas, a vida vai embora em um monte de tarefinha miúda que não gera impacto nenhum. Chega no final do dia e você fala. Chega no final do dia e você fala. Caramba, parece que eu não fiz nada. Fiz um monte de coisa, parece que eu não fiz nada. Porque não teve impacto sobre o resultado do negócio. Exatamente. E aí, tanto o meu modelo quanto o modelo do Conrado, vocês podem ver que começam numa lista. Começa numa lista. Começa numa lista. Isso, tudo lista. Tudo lista é vida. É, então, precisa fazer lista, tá, gente? Porque a partir da lista você consegue visualizar quais são as tarefas, o que está sendo colocado na mesa para ser realizado. Gustavo, conta um pouquinho para a gente como que você prioriza lá no atendimento as tarefas, porque lá aparece tarefa de tudo quanto é lugar, né? Sim, lá a gente tem, primeiro, vários produtos, né? Então, cada um tem uma urgência um pouco maior, dependendo do dia que a gente está. Por exemplo, no workshop, a urgência é quando está abrindo o evento. Então, ali a gente está com atenção plena antes do evento. Mas, durante a semana, a gente separa bastante pela... É basicamente também a matriz de Eisenhower, que é basicamente a de relevância e complexidade. Mas eu tiro um pouco o foco na complexidade. E sim na urgência e importância de realizar aquela ação. Essa matriz também, lista também, você precisa listar tudo e definir se é urgente e importante aquela tarefa. O que for urgente e não importante, delegar, que entra também nos mesmos sentidos da do Conrado. Urgente e importante, dá para planejar e agendar. Então, construir um projeto em cima dele. Urgente e importante, faz agora, né? E para você eliminar, não importante e não urgente. Isso. E aí, a gente começa a medir a capacidade de produtividade das pessoas. Porque, a partir do momento que você tem clareza de quais são as tarefas a serem realizadas, e você consegue saber o que você absorve, o que você delega, você precisa entender como que você vai cobrar essa pessoa. Você vai colocar um prazo de entrega daquela tarefa, mas qual é a medida? É tempo, é hora, é atendimento ao cliente? Qual é a medida disso? Então, tudo que você entrega para um colaborador, precisa ser medido para você poder avaliar se a devolutiva, se a finalização foi feita com o prazo correto, com o custo correto e com a qualidade correta. Porque toda entrega envolve prazo, custo e qualidade. Então, é isso que você precisa exigir do seu time, a partir do momento que você listou suas tarefas e começa a delegar. Vou voltar aqui no exemplo do atendimento que o Gustavo está aqui conosco. Quando nós temos uma pessoa realizando o atendimento, eu preciso saber qual é a capacidade de atendimento de uma pessoa ao longo do dia. Por quê? Porque no momento onde tem um workshop, às vezes tem um workshop com mil pessoas, a gente tem um volume grande de abertura no momento do workshop, eu preciso saber se uma, duas, três, quantas pessoas eu preciso para dar conta, dar vazão nas solicitações. Por exemplo, se a gente tem leads ou contatos lá no comercial para eles poderem fazer vendas, quantos contatos por dia o comercial consegue fazer? Então, é você avaliar dentro da tarefa do seu colaborador, qual é o volume diário de entrega que ele consegue te fazer. Certo, Conrado? Exatamente. E isso aí acontece em vendas, em qualquer setor. Qual é a capacidade de entrega daquela pessoa? Qual é a capacidade de entrega daquela máquina? Qual é a capacidade de entrega da empresa? Uma pergunta que eu faço muito para os empresários é, ele fala, eu quero aumentar meu faturamento. Beleza, ele vende lá, sei lá, 100 mil reais por mês. E aí eu pergunto, se você não aumentar o teu custo fixo, até onde você consegue aumentar o teu faturamento? O quanto que você consegue vender mais? Aí o cara fala assim, ah, 120 mil reais. Então você já está quase estourando a tua capacidade de entrega. Não adianta vender mais, porque quando chegar em 120 mil, que é somente 20% a mais, você já vai travar, porque você não consegue entregar mais do que isso. Porque a tua empresa só consegue vender até 120 mil. A não ser que você mude o ticket médio, ok, aí vai para outras estratégias. Só que se o empresário não souber até onde um determinado departamento, pessoa, máquina, empresa, consegue ir, não adianta falar, ah, vamos vender mais. Não, você tem que falar, vamos aumentar a capacidade de entrega até tanto para daí a gente vender mais. Porque senão não adianta vender mais. E atendimento é a mesma coisa, vendedor é a mesma coisa. Qual é a capacidade de atendimento dessa pessoa aqui? A capacidade dela é de 20 chamadas por dia. Independente se é um vendedor ou um atendimento a cliente, né? Tá, e quanto que a gente está hoje de chamada por dia? Ah, a gente está em 15. Bicho, já tem que contratar alguém. Porque se você vai vender mais, ou se você vai ter alguma coisa que vai estourar a capacidade de atendimento, que é algum evento, alguma coisa esporádica, ou então é uma data comemorativa, você já tem que colocar alguém. E daí existe uma... O empresário tem muita dúvida de quando que eu contrato, né? Como que eu sei que eu tenho que contratar? É exatamente esse o ponto. Porque se você sentir que daqui a, sei lá, três meses, você vai estourar a sua capacidade de atendimento, seja de lead para fazer a venda, seja de cliente para fazer o atendimento, seja de uma máquina para fazer uma determinada produção de alguma coisa, seja de uma pessoa para prestar um determinado serviço, se você já sabe que daqui a dois, três meses você vai estourar a capacidade de atendimento, você já tem que planejar o crescimento. Porque não é contratar a pessoa, mas você já planejar quem você vai contratar, já deixar tudo um pouco na pipeline ali do teu negócio. Ah, hoje eu vou entrevistar porque amanhã eu vou selecionar e daqui a uma semana eu vou contratar. Então você já tem isso, porque senão o negócio para de crescer por falta de capacidade de entrega. E daí você começa a patinar. E tem muito empresário que não percebe isso. Se ele não tiver essa percepção de capacidade de entrega de cada pessoa da empresa, ele acaba travando o crescimento dele porque ele não agiu antes de estourar a capacidade. Ele age quando estoura. E quando estoura, estoura a capacidade, mas um monte de problemas. E se aquela pessoa pedir a conta é pior ainda. E quando ele não age antes, ele não antecipa esse problema, o que acontece é que ele fica patinando e algumas vezes até diminui de tamanho porque ele não consegue lidar com a demanda excessiva que tem para a capacidade produtiva que ele tem de entrega de serviço a produto ou até de atendimento de clientes ou leads. Isso. A capacidade produtiva é o que dita o ritmo de crescimento da empresa. Eu ia só complementar, Conrado, que quando a gente trabalha com atendimento de pessoas, seja o vendedor ou atendimento, é uma estrutura que é um pouco mais complexa porque depende também da pessoa que está ali entregando essa parte do serviço ou do atendimento. Porque ali até a quantidade vai definir a qualidade. Não só da personalidade da pessoa de conseguir atender, mas também a quantidade em relação à qualidade do atendimento. Até que a gente tem alguns cases, né? Que quando o cara está atendendo muitas pessoas, a capacidade de venda dele diminui porque ele está tirando o foco da entrega de qualidade, né? Isso aconteceu já com a gente também, né? Quando você coloca um volume muito grande para realizar o atendimento, a pessoa perde o foco, né? Ou faz um atendimento não tão personalizado. Queria voltar um pouquinho na questão da capacidade produtiva da empresa. É a capacidade produtiva e a capacidade de entrega da empresa que dita a capacidade de crescimento. Eu, Conrado, a gente estava conversando com uma empresa esses dias, com um cliente, e que queria fazer lá uma campanha de tráfego, queria colocar força de vendas para um determinado produto que ele tinha capacidade de atendimento de 50 pessoas por mês. E aí, fazendo os cálculos, a gente entendeu, por exemplo, que 50 pessoas por mês ia gerar o ponto de equilíbrio e ele não tinha capacidade de entrega maior do que as 50 pessoas. Portanto, não adiantava fazer nenhuma campanha de vendas ou campanha de marketing que ia se jogar dinheiro no lixo porque ele não ia conseguir absorver as vendas, não ia conseguir realizar as vendas por falta de capacidade produtiva. Quando você passa a analisar a capacidade produtiva ou a capacidade de entrega, não se surpreenda se você chegar à conclusão de que você precisa mudar o modelo de negócio. Porque, às vezes, analisando a capacidade de produção, a capacidade de entrega, você pode chegar à conclusão de que o modelo é inviável. Exatamente. E nesse ponto, porque você pode, por exemplo, aumentar o ticket médio, beleza? Só que você não pode aumentar o ticket médio infinitamente. Então, por exemplo, eu posso entregar até 50 produtos e com 50 produtos eu vou faturar 5 mil reais e é isso que eu preciso para fechar a conta. Tá, para fechar a conta, não para ter lucro. Tá, e para ter lucro você precisa entregar quanto? 80. E até quanto você consegue ir na tua capacidade produtiva? 50. Então, não faz sentido, né? Porque você está chegando no máximo da capacidade produtiva para fechar a conta, para não ter lucro no final das contas. Então, a pergunta é, o que você tem que mudar no teu modelo de negócios para que o máximo da tua capacidade produtiva dê muito lucro? Porque não adianta chegar no máximo para empatar. Não faz nenhum sentido, porque você não consegue passar dali. Ah, eu tenho que aumentar o ticket médio. Beleza. Como que você aumenta o teu ticket médio? Porque talvez o teu mercado, ele não absorva um aumento de ticket médio porque o teu concorrente não está fazendo mais barato. Ou então, eu tenho que aumentar a quantidade de clientes. Tá, mas você não consegue, porque você bateu no teto da tua capacidade produtiva. E aconteceu isso duas vezes com dois clientes nossos que são de fábrica. Eu me lembro que a Frutipolpa aconteceu isso. Ela, que é uma cliente do Outlier, do programa de implementação da consultoria, ela cresceu tanto que chegou uma hora que ela não conseguia mais crescer. Por quê? Porque alcançou o máximo da capacidade produtiva da fábrica. E daí, como é que você faz a gestão do crescimento de uma empresa que não pode mais crescer? Aí tem o quê? Aumentar o ticket médio. Mas se aumentar o ticket médio, dependendo da concorrência, você acaba perdendo muito cliente. Então, ela teve que investir na ampliação da fábrica, gastou lá uma quantidade razoável de dinheiro para ampliar a fábrica, e aí sim, ela continua crescendo. E aconteceu isso também com o Igor da Doces, da vovó de São Lourenço. E também, também cliente da consultoria, também cliente do Outlier, ele cresceu a ponto de bater no teto, de não conseguir crescer mais. E a partir daí, eu até falei com ele ontem, ele contratou uma consultoria de manufatura para descobrir onde que eles conseguem crescer mais. Porque eles estão ali, cara, crescendo demais, assim, crescendo demais. E agora eles estão ali apertando o parafuso para saber onde que tem desperdício, onde que eles conseguem aumentar a produtividade. E isso não é só na fábrica, é em todo o seu negócio, de fato. É essa conta que dita o crescimento do teu negócio. Se o teu negócio, ele tem um teto de, sei lá, 30% maior, você não vai conseguir crescer mais do que o teto do teu próprio negócio. Não sei que você mude o modelo do negócio. Passe a vender um outro produto mais escalável, ou então você aumenta a etiquete médio, ou então você mude a maneira como você vende, terceiriza a produção, delegue alguma coisa que você fazia para você conseguir ter mais braços. E essa é a decisão que o dono tem que tomar. Como que eu continuo crescendo? Porque chega uma hora que não é como eu cresço. Chega uma hora que é como que eu consigo crescer. Porque eu já sei como crescer. Só que eu não sei como que eu passo desse teto de crescimento, que é o meu espaço físico, por exemplo. Então é uma decisão muito estratégica que é como eu consigo crescer. não é como que eu cresço, é como que eu consigo crescer. Eu já sei como crescer, mas eu não sei como conseguir crescer. Como que eu... Você falou outro dia, Renato, uma coisa que fez um sentido para mim, que a gente está passando exatamente por esse momento, que é a gente está crescendo, só que a caixa está começando a ficar apertada. E agora a gente tem que transcender, ir para um outro modelo. Exatamente, porque eu, como eu tenho um ponto de vista muito financeiro, sempre que falam em aumentar custo, aumentar o seguro. Então eu venho segurando a empresa do ponto de vista financeiro para a gente não ter gastos que não tenham retorno faz algum tempo. Mas eu vejo agora que, meu, chegou no limite. Não dá. Agora precisa de investimento para a gente poder romper essa casca, passar para um novo nível. E aí você, enquanto empresário, precisa estar sempre olhando isso também, porque o investimento para passar para o próximo nível, ele tem que ser no momento certo também. Porque se você começa a investir no momento onde você ainda tem capacidade de crescimento, não faz sentido para você. Porque você vai estar tirando do próprio resultado da empresa, vai estar tirando do fundo de reserva da empresa, vai estar tirando da sua tranquilidade. Então faz sentido você chegar até o limite de produção, a capacidade de entrega, e a partir dali dar um próximo passo com segurança. Porque empreender é muito solitário, a gente assume muito risco empreendendo. Então os riscos, eles estão a ser calculados. Qual é o tamanho do risco que se quer assumir? Qual é o risco que eu escolho assumir agora e andar com ele ao meu lado? Porque isso que é empreender. Empreender e assumir risco está um muito ligado ao outro. E o crescimento, acho que nesse momento... Acho que o crescimento nesse momento de expansão também é você... Em algum momento a máquina de crescimento esteve estressada ali, porque a gente estava ajustando processos, e depois quando a gente chega na capacidade produtiva plena, é porque os ruídos meio que estão inexistentes mais. E para você expandir, é um novo ajuste, né Conrado? Você crescer mais é reajustar toda a máquina de novo. É melhorar, tirar uma engrenagem, colocar outra. Então isso precisa também do time, já sabendo que está tudo funcionando, para não estressar a máquina a ponto de desajustar alguma coisa que está funcionando. Até fugindo um pouco do tempo aqui, a gente fez um trabalho de fit de valores na We Believe, que foi muito interessante e contribuiu muito para esse processo. Conrado, o dia que a gente fez uma análise de fit de valores da empresa, com os valores dos colaboradores, para entender quais valores eram iguais, quais eram diferentes. E foi muito interessante que a hora que esse trabalho foi feito junto aos colaboradores, quem tem, quem se conecta, quem tem os mesmos valores, que a gente se conectou ainda mais. E quem não tem os mesmos valores, entendeu que ali não era o lugar dele. E aí é um processo natural, né? E tem um ponto que é, retomando isso que o Gustavo falou, a empresa de 100 mil reais por mês, de 30 mil reais por mês, não é a mesma empresa de 100 mil reais por mês, que não é a mesma empresa de 500 mil reais por mês, que não é a mesma empresa de 1 milhão de reais por mês. Não são a mesma empresa. Por quê? Porque, primeiro, a quantidade de pessoas é diferente. Segundo que o processo, existem outros processos numa empresa que fatura 1 milhão, que não são processos e fatura 30 mil. A empresa que fatura 30 mil por mês, ela ainda está na sobrevivência. Porque 30 mil por mês, quanto que sobra para o dono da empresa? Digamos que ele tenha lá 2, 3 colaboradores, vai sobrar 2.500 reais, 2 mil, 3. Se sobrar 15 na mão dele, ele está espolhando a empresa, ele está esfaqueando a empresa. Então vai sobrar ali 10%, 5% talvez, então é uma empresa que ainda não está na fase de velocidade cruzira. Ela ainda está na sobrevivência. E os aspectos, os processos de uma empresa na sobrevivência são muito diferentes de uma empresa que está pensando em como que a gente cresce mais. Através de franquias ou através de unidades próprias? Esse não tem que ser o pensamento do cara que fatura 30 mil por mês, 40, 50, 60, 100 mil por mês, porque esse cara ainda está ali na sobrevivência e entendendo qual é o melhor modelo de negócio. Só que quando você começa a falar 500 mil, 600, 700, 800 mil por mês, você tem outros processos, você tem mais gente. E uma vez que você tenha... Porque senão você tem que entregar o que você vendeu, né? A não ser que você tenha uma coisa de muito, altíssimo valor agregado, uma coisa que com pouca gente você consegue entregar 1 milhão por mês, o que não é muito comum. Quando você tem uma empresa de 1 milhão por mês, 500 mil por mês que seja, você precisa de gente para entregar. Só que 30 mil você tinha 3 colaboradores. Talvez com 800 mil por mês, você tenha 40 colaboradores, 50 colaboradores. E aí você precisa de quê? De gerência. Ou seja, não é mais você cuidando de todo mundo. Você já tem um ou dois níveis hierárquicos a mais além do seu. Você tem lá uma gestão, tem uma supervisão e tem uma operação. E isso muda o processo da empresa. Então, o tempo todo, você é empresário que quer crescer, você tem que pensar como crescer e até onde, com a estrutura que você tem, você consegue crescer. Porque a empresa de 30, 40, 50 mil por mês, não é a empresa de 300, 400, 500 mil por mês. Não é, é uma outra empresa. É a sua empresa, mas é a sua empresa totalmente diferente. Então, esse é o ponto. Outro ponto é, a gente fez um evento chamado Will, W-E-L-L, que é We Will, nós vamos, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos. Então, é sempre o que a We Believe vai caminhar, para onde a We Believe está caminhando no futuro. E ali foi um evento para saber o seguinte, We Believers, vocês que estão com a gente, são as pessoas que vão continuar com a gente? Basicamente é isso, que eles mesmos responderam, através do quê? Dos valores. Os valores essenciais, os valores fundamentais de uma empresa, eles são os limites do que você pode ou não pode fazer para você crescer. Então, é lógico que para crescer, você pode fazer qualquer coisa, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer qualquer coisa. A questão é, onde que eu coloco os limites? Melhor não, né? Melhor não, lógico, né? Mas a pessoa pode, ela não deve, né? Ela pode, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode roubar, ela pode pagar propina. Cara, pode fazer o que você quiser. A questão é, você deve fazer isso? Quais são os limites éticos? Quais são os limites, quais são os valores que você vai colocar como limite? Tem empresas que o limite, ele é muito largo. Então, bom, a gente viu aí, case de político o tempo todo aí, envolvido em propina, corrupção. O limite é largo. O cara não coloca limite muito estreito. E agora, quando você coloca um determinado limite, não, a gente não vai, a gente não vai passar pé ninguém, a gente não vai enganar clientes, a gente não vai roubar, a gente não vai aceitar propina, você está colocando limites. E aí, a pessoa de dentro da empresa, que passa desse limite, ela é mandada embora, você está colocando limites. Então, basicamente, quando você apresenta para o seu time, para o time da sua empresa, a meta de crescimento e quais os limites que tem para chegar naquela meta, o time escolhe se ele quer continuar ou não. Porque se os valores, que são esses limites, eles, os valores da tua empresa, eles combinam com o limite que um determinado colaborador coloca também e fala, cara, isso aí faz parte dos meus valores, faz parte dos meus limites. Ele fala, pô, que legal, vou continuar. Mas, de repente, os limites que a empresa coloca ou tem colocado ao longo dos últimos meses não são os limites que aquele colaborador aceita. Está muito mais largo. O colaborador, ele quer um limite menor. Ele fala, cara, não aceito roubar. Eu não aceito, sei lá, propina. Então, ele acaba se desconectando da empresa. Então, quando a gente faz esse evento de mostrar os valores da empresa, a gente fala, ó, esses são os nossos valores. Para alguns, está estreito demais, para alguns, está largo demais. Mas a questão é, é assim que a gente trabalha. Então, a gente não vai fazer um monte de coisas que um monte de empresa por aí faz. A gente não vai fazer o quê? Mas a gente vai chegar nesse ponto B aqui, na nossa linha de crescimento, com esses limites. E tem gente que fala, putz, não é para mim. Limite, por exemplo, um dos valores nossos é trabalho duro. Tem que trabalhar, cara. Tem que entregar. Tem que fazer funcionar. Tem que ter excelência. Tem um valor nosso que é família. Então, a gente tem os valores que impõe os limites dessa estrada. Mas a estrada está indo para o lugar que é a nossa meta no final do ano, por exemplo. Então, é... Que noteia o comportamento, né, Conrado? E até aquela sua frase, né, Conrado? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Porque o colaborador até consegue estar ali com os seus valores, realizando a curto tempo, consegue se encaixar, mas a longo prazo, alguma hora, ou ele vai quebrar os valores dele ou não vai se encaixar completamente nos valores da empresa. Então, é... Porque todo mundo tem valores, né? Os da empresa, né? É. Um dos valores. Exato. E... É, e quando a gente fala de valores, pode parecer uma coisa muito abstrata, mas não é, tá? Por exemplo, a WebLive, ela tem uma característica de startup. Nós somos muito ágeis, né? O processo está sempre em evolução. A gente está sempre se movimentando no mercado. E aí, vamos supor que tem um colaborador que tenha como valores um comportamento mais conservador. Ele precise de algo mais conservador, mais estável, para poder realizar as entregas dele. Essa pessoa, ela é ótima, mas esse valor dela de ser mais conservador não vai se adaptar a como a gente trabalha. Então, normalmente, são essas as diferenças quando você tem clareza de quais são os valores da empresa para poder avaliar se os seus valores dão fit, se conectam com os valores da sua equipe. É isso aí. E... Quando a gente fala contrate pelo currículo, demita pelo comportamento, geralmente é isso que acontece, é... é exatamente isso. Quer dizer, você contrata uma pessoa, você não sabe direito, você não consegue saber direito quais são os valores dela, porque é uma entrevista, né? Você até vai perguntar, você vai fazer várias perguntas, vai tentar descobrir, mas, no final das contas, você não tem tanta clareza de como é aquela pessoa em níveis mais profundos da personalidade dela. Você vai descobrir isso trabalhando junto com ela. E... Por isso que tem uns três meses de experiência, e aproveite uns três meses de experiência para você realmente descobrir quem é aquela pessoa. Colocar ela em situações de pressão, colocar ela em situações que ela vai ter que extrair de dentro dela aquilo que tem, mas você não viu na entrevista. E... E o ponto é... Geralmente, uma pessoa é demitida não pelo currículo, pelo comportamento. Por quê? Porque currículo você ensina. Tem um monte de curso por aí, ela vai lá, ela lê um livro, ela vê vídeo do YouTube, sei lá, ela dá um jeito, ela aprende. Agora, comportamento, é muito difícil você aprender um comportamento. Porque você se comportou a vida inteira de determinada maneira e fora da empresa você se comporta daquela maneira. Dentro da empresa você vai se comportar de maneira diferente. Não dá. Não tem como. Você não consegue suportar isso durante muito tempo. É quase que você vestia um personagem, né? E nas pequenas coisas você acaba ali revelando quem você é. E é por isso que donos e donas de empresas que estão assistindo aqui. a primeira coisa é observe com muito atenção não as grandes coisas, mas as pequenas coisas do teu colaborador. Observa com muito cuidado. Fica olhando, fica olhando. O que é que aquela pessoa, como é que aquela pessoa age quando os holofotes não estão em cima dela? É ali que você vai ver. É ali que você vai entender quem é a pessoa. e daí sim você vai entender se os valores daquela pessoa condizem com os valores da sua empresa ou não. Só que, e aí a gente vai voltar lá naquela palavra engajamento. O time se engaja quando existe uma similaridade de valores. Não é? O engajamento não é você fazer palestra motivacional para a galera. Não é você pagar mais. Não é? Não. Isso não engaja. Isso faz a pessoa que queria continuar no emprego, mas não engaja. Não faz ela olhar e falar, cara, esse aqui vai ser o meu último emprego. Cara, isso aqui, eu vou ficar na empresa até a empresa acabar. Então, eu vou vendida e eu vou junto, sei lá. Então, quer dizer, o que faz a empresa realmente se engajar é a similaridade dos valores que a pessoa tem e a empresa tem. Logo, para isso, você tem que ter os valores da empresa. Porque se você não tiver os valores da empresa, as pessoas chegam com os seus valores próprios, mas ela não tem nenhum valor para ela se espelhar ou para ela rejeitar. E é o que acontece que aquele bando de gente que está ali só por causa do emprego. Mas quando você coloca os seus valores de maneira clara, você começa a ter gente que repele, que fala, putz, eu não concordo com esses valores e começa a ter gente que vai falar, cara, é isso que eu sempre quis. E aí sim você consegue engajamento no time. Com o engajamento você aumenta a produtividade, diminui o custo de entrega e aí com isso você aumenta o teu lucro. Exatamente. Exatamente. Até ia puxar exatamente esse gancho do porquê que a gente está falando agora de engajamento, de valores, porque isso é ferramenta de produtividade. Um time infeliz, uma equipe que está infeliz, ela tem uma produtividade baixa. Então, quanto mais você atrai para dentro da sua empresa pessoas que pensam como você, que tem valores parecidos aos seus, maior vai ser a produtividade desse time. E os valores da empresa são reflexo dos valores dos donos. Então, é claro que tem adaptações por se tratar de uma empresa, mas o valor da empresa é reflexo do valor do dono dessa empresa. Então, você tem que ter clareza sobre quais são esses valores para você poder atrair pessoas que têm valores similares aos seus. Porque a hora que isso acontece, até o jeito de pensar, as conclusões, as tomadas de decisões passam a ser muito parecidas. E a empresa funciona com mais fluidez, sem tanta objeção o tempo todo. Exatamente isso. E é... Essa questão de valores é tão importante e a maior parte dos donos de negócio não dão importância a isso. E eu posso falar por mim mesmo, quando a Webelief estava pequena, faturava lá seus 30, 40, 50 mil por mês, eu não olhava para isso, porque eu estava preocupado com a minha sobrevivência. A questão é que eu não entendi que se eu olhasse, se eu tivesse olhado para isso desde o início, a gente ia conseguir crescer de maneira mais consistente e não alguns voos de galinha que a gente fez, que foi crescer e decrescer. Por quê? Porque quando você começa a crescer, não é só você dono que faz a empresa crescer, é um time. Tem uma... A gente está aqui pós-Copa do Mundo, né? Não sei quando você está escutando esse podcast, mas acabou de acabar a Copa de 2022. Acabou há uma semana. E quando a gente pensa em uma Copa, uma Copa não é uma batalha de craques. Uma Copa é uma batalha de times. Craque ganha jogo, time ganha campeonato. Guarda essa frase. Craque ganha jogo, time ganha campeonato. Porque um craque não consegue ser tão consistente ao longo de todo um campeonato e vencer de outros times que tem, mesmo que não tenha nenhum grande craque, mas tem um time forte, que joga bem em conjunto. Então a gente viu uma argentina que foi a campeã e, obviamente, tem o craque que é o Messi, é verdade, mas tem um baita goleiro, tem o Di Maria, acho que é o nome dele, que também é um baita jogador. Então tinha gente que compunha um time, além de ter um craque também, lógico, mas tinha gente que compunha um time. Tanto que, para quem viu o jogo, quando o Di Maria, se eu não me engano, esse é o nome dele, ele saiu do time, o time perdeu um pouco de ritmo, até acertar de novo o ritmo, ele mudou um pouquinho. Por quê? Porque tem time, e tinha um Messi lá, que era o craque, que era o craque. Então, craque ganha jogo, time ganha campeonato. Uma empresa não é um jogo, uma empresa é um campeonato. Então o que acontecia? Quando eu tinha, a Weebly, ela estava pequena, e eu fazia muita coisa. Então, ela estava pequenininha, então eu conseguia fazer que ela crescesse. Então ela saiu de 30 mil para 100 mil, para 200 mil, 300 mil, só que a partir desse ponto, eu comecei a ter muita dificuldade de fazer ela crescer de maneira lucrativa. E a gente chegou até um milhão e meio por mês de maneira não lucrativa. Por quê? Porque a empresa inteira estava muito apoiada no craque, entre muitas aspas, aqui Conrado Adolfo, e só que craque ganha jogo, não campeonato. Eu já estava num campeonato. E com isso, a gente cresceu e a gente diminuiu. A gente cresceu e a gente diminuiu. Isso aconteceu algumas vezes. Por quê? Porque não tinha um time forte. A partir do momento que a gente começou a olhar para isso, o time ser forte, o time carregar o piano, a empresa começou a crescer de maneira mais consistente e lucrativa. Tem lá o Conrado no time, só que não tem só o Conrado. Tem um monte de gente que é muito boa. O time está ganhando o campeonato, o campeonato do lucro. E quando você coloca os valores da empresa logo no início dela, você começa a atrair um time que está conectado com esses valores. Quando você tem um processo de contratação bom, você vai crescer de maneira mais consistente porque o teu time, quando você precisar deles, eles estarão lá para carregar o piano. E não só você sozinho carregando o piano, porque tem um limite na tua força para carregar o piano à medida que a empresa cresce. Por isso que os valores são tão importantes desde o dia zero. Como que a gente vai chamar esse podcast, Conrado? Caramba! Eu acho que a gente podia chamar de gestão da produtividade por meio dos valores da empresa. Meio longo. Meio longo. Produtividade e valores? Produtividade e valores. Como ganhar produtividade por meio dos valores? É, o porquê os valores são importantes numa empresa. Como fazer valores financeiros com valores culturais? Seria isso? Entendi. Entendi, platadilho. Entendi, platadilho. Eu acho que a gente vai colocar uma coisa de a importância dos valores no crescimento da empresa. Ok. A importância dos valores no crescimento da empresa. Fechado, então. É isso. Então é isso. Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.